Música 60 policiais do Detran vão atuar nas cidades turísticas e o Detran especialmente vai participar nas cidades de maior atração do público com a balada educativa nos períodos matutinos e até nos acampamentos nas praias, distribuindo material informativo, dando as dicas de segurança e no período noturno também nessas cidades de maior público a gente vai entrar com a balada fiscalizadora Música O combate à desastrosa combinação de álcool e direção também está na mira das operações do Detran Nós vamos ter bafontos distribuídos nas várias cidades do interior em que o público gosta de passar as férias no Rio Araguaia então o pessoal não pode misturar bebida alcoólica e direção porque a fiscalização vai estar presente nessas cidades O Detran é parceiro da Record TV Goiás nas ações educativas e esportivas em Aruanã durante o Arena Record de 12 a 28 de julho Música 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 Música